Boa noite, vai começar o Jornal Band News Rio, segunda edição comigo, o Pablo Ribeiro e com a Thaís Dias. Vamos nessa, tá começando. Bom jornal. Bom jornal. Seis horas e dois minutos, boa noite pra você, seja bem-vindo à programação da Band News FM no ar, Jornal Band News Rio, segunda edição, até as sete horas da noite, os principais assuntos do dia, notícias importantes, contando claro com a sua participação através do WhatsApp 996236060, telefone aqui da redação, que você já sabe que é o 2542-2132, tem o e-mail, tem o Twitter, fique à vontade, a casa é sua, participações ao longo da noite sobre os assuntos que a gente vai comentando, sobre informações do trânsito, alguma crítica, sugestão pra programação, por favor, entre em contato com a Rádio Band News FM. Eu sou o Pablo Ribeiro e que me acompanha, Thaís Dias, tudo bem, Thaís? Tudo certo, Pablo, você que é ouvinte da Band News FM, boa noite, tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao Jornal Band News Rio, segunda edição. Então, se você já estava na nossa companhia, vamos juntos, porque mais uma vez a gente tem notícia demais pra trazer pra você e prestação de serviço. Por isso, não vamos perder tempo, seis horas e dois minutos, vamos lá, toca a musiquinha, Pablo.